Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP TV. O meu convidado de hoje é Augusto Nascimento, um académico, investigador, especialista na História e na Sociologia, atrevo-me a dizer, de São Tomé e Príncipe. Com ele abordarei o tema Elites Nacionalistas, Compromisso com o Desenvolvimento ou Compromisso com a Libertação. Para já, fica uma pequena reportagem. Elite pode ser uma referência genérica a grupos posicionados em locais hierárquicos de diferentes instituições públicas, partidos ou organizações de classes. Ou seja, pode ser entendido simplesmente como aqueles que têm capacidade de tomar decisões políticas ou económicas. Pode ainda designar aquelas pessoas ou grupos capazes de formar e difundir opiniões que servem como referência para os demais membros da sociedade. Neste caso, Elite seria um sinónimo tanto para liderança quanto para formadores de opinião. Sob esse aspecto, Elite cumpriria também o papel de dirigente cultural. Hoje vamos falar sobre as elites nacionalistas e o seu compromisso com o desenvolvimento. Ou então, compromisso com a libertação. De volta, eu devo dizer, antes de começar a conversar, que é outra grande honra ter aqui alguém como o Augusto Nascimento. É também um desafio, porque é uma pessoa que conhece profundamente bem e tem estudado em profundidade também São Tomé e Príncipe, as suas gentes, os nossos comportamentos e, sobretudo, o que nós temos feito ao longo da nossa história relativamente a nós próprios. Nós somos um povo de um país pequeno, mas um país extraordinariamente complexo e que nós temamos em vermo-nos e em deixar que os outros nos vejam, peço desculpas, com demasiada simplicidade, quando de facto somos gente bastante complexa, com uma história evolutiva igualmente complexa. E é sobre essa complexidade que me apetece falar com Augusto Nascimento, que também tem uma extensa obra sobre São Tomé e Príncipe, que vai de uma ponta a outra, desde expatriados em São Tomé e Príncipe, que são, obviamente, parte da nossa história, e que alguns São Toméses, enfim, fazem questão de não querer aceitar essa pertença, a criação do nacionalismo de São Tomé e Príncipe, a criação do KVD, que é o Cabo Verdeano de São Tomé e Príncipe, quer dizer, vamos falar sobre uma série de coisas e já falámos. Augusto Nascimento, obrigado por estar aqui comigo, é um prazer e é uma honra, como eu acabei de dizer, eu sou um leitor de quase tudo aquilo que tens escrito, esse último livro, Disporto em Vez de Política, no São Tomé e Príncipe Colonial, é o último que tu escreves sobre São Tomé e Príncipe, não é? É o último que eu escrevi sobre São Tomé e Príncipe, em 2013. Em 2013. Portanto, bem-vindo, e tu, que residiste naquele arquipélago, resumidamente, como é que não nos vês? Bem, antes de mais, quem tem a agradecer o convite sou eu, enfim, é um pouco inusitado, não estava à espera, com muito gosto que venho, que conheço a STP TV, muito obrigado pelo convite. A forma como eu vejo São Tomé, evidentemente, depende muito, enfim, da circunstância de continuamente estudar sobre São Tomé, tenho ainda em perspectiva a escrever mais dois ou três livros, um deles já está meio rascunhado, além disso, evidentemente, continuo a produzir artigos agora mais perto, agora sobre temas, enfim, mais recentes e mais em cima da atualidade, e de alguma forma, isto faz parte do meu percurso académico, que, não se restringindo só a São Tomé, na verdade, vivo muito de São Tomé e Príncipe, mas de alguma forma, a circunstância de eu lá ter vivido seis anos, quando era bem mais garoto do que sou agora, não é? Eu não sei porquê, eu acho que isso foi muito importante, quer dizer, foi muito importante porque uma coisa é nós escrevermos, e isso em tese é possível, sobre uma terra que não conhecemos, ou que apenas visitámos, ou onde fomos fazer algum trabalho de campo durante um tempo limitado, e outra coisa é escrever depois de ter vivido seis anos, enfim, não tenho pretensão de lá ter vivido seis anos de conhecer os São Tomenses como à palma da minha mão, ainda que coloquialmente o diga, em alguns casos, mas isto seria uma ilusão, e na verdade, quer dizer, seria uma soberanceria de um certo ponto de vista, mas o facto de lá ter vivido, de ter percebido certas coisas que, no fim de contas, até, nas quais eu até via continuidades daquilo que era uma cultura institucional pobre, que é aquela que existia, e num certo ponto de vista existe em Portugal, por exemplo, a maneira como eu, saído daqui, seguir a uns anos de proclamação da liberdade e da revolução e tal, ainda muito com aquela verve revolucionária, muito, enfim, tocado por essa verve revolucionária que tinha tomado conta das universidades e que achava que a história tinha um destino, um caminho, essas coisas todas, mas muito apegado aos valores da liberdade e da descoberta e tal, eu fui, no fim de contas, não fui surpreendido, porque eu imaginava que assim era, mas de alguma forma pôde comprovar que certas coisas, enfim, eram muito próprias daquilo que eu tinha lido acerca das críticas aos regimes de cariz socialista, mas nas quais eu via algumas continuidades relativamente àquilo que era a tal cultura institucional pobre do meu país e, no fim de contas, aquilo que descendo, supostamente, a panágio do regime socialista, eu encontrava como sendo a continuidade daquilo que eram os procedimentos do colonialismo. Não era assim que era dito, mas era assim que eu sentia e, desse ponto de vista, foi uma intuição que me acompanhou, que eu, enfim, eu posso estar aqui a fazer uma reelaboração da minha própria memória, mas eu, na verdade, tenho a sensação de ter tido sempre esta intuição e, agora que escrevo sobre, enfim, os períodos do pós-independência, eu tive a oportunidade, em vários artigos, dois ou três, ter tratado deste tema das continuidades de comportamento que passaram diretamente do colonialismo para o pós-colonialismo e, desse ponto de vista, eu até costumo dizer, e já escrevi, que a sociedade de São Tomense é hoje muito mais diferente, é incomparavelmente diferente daquilo que era nos anos 80, do que aquela dos anos 80 era diferente do colonialismo. Ou seja, em 75 tinha havido uma mudança de simples, mas o ambiente social era... Eu achava que, no fim de contas, certas rotinas, certas reverências, certos procedimentos eram algo herdado do colonialismo, não é assim? E, hoje em dia, a memória das pessoas que, porventura, tenham vivido no colonialismo, tenham vivido no pós, nos anos do regime do Partido Único, e que hoje vivem em São Tomé, eu acho que se nós perguntámos a essas pessoas, se em 1975 elas iam imaginar ver um São Tomé como aquele que conhecem hoje, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas teriam dito que não. É preciso situar quem nos está a ver que viveis em São Tomé entre 81 e 87. 88 e 87. Um período de diversas formas bastante complicado, não é? Bastante complicado porque, do meu ponto de vista, tínhamos chegado àquele momento de, já, com uma rapidez impressionante, em que o regime da altura estava a dar sinais de esgotamento, claramente de esgotamento, até por não conseguir prover a população do básico para subsistir, não é? Sobretudo aquela crise tremenda alimentar de 82, 83, não é? E depois também a necessidade da transição, já se começava a falar e a conspirar no sentido da transição de regime. Mas, portanto, tiveste a oportunidade de viver o período mais intenso do esgotamento, que é naquela altura que suponhou que, historicamente, os regimes mais se tornam agressivos, não é? Porque não conseguem entender que já estão no fim. E depois vês o momento, ou sais, começa a ser em São Tomé, no momento em que o regime já sabe que é quase que definitivo o seu fim, não é? Começam a anunciar novos ventos. Isto, do ponto de vista da análise, para ti, o que é que significou, não é? Bem, eu não tinha, na altura, digamos assim, o traquejo e o caminho, enfim, a experiência que tenho hoje enquanto estudioso, não é assim? Mas eu acho que havia um instrumento que eu já tinha, que era a intuição e o saber olhar. Aliás, na verdade, eu não escrevo sobre São Tomé por ter vivido em São Tomé. Quer dizer, não é a circunstância de viver em São Tomé que me levou a escrever sobre São Tomé. Não, eu fui para São Tomé para escrever sobre São Tomé. Quer dizer, era algo que na minha cabeça estava muito claro. Portanto, eu pus-me a pensar o que é que havia de fazer da minha vida, depois de ter feito uma opção em termos de estudos que, do ponto de vista de que não trazia nada, mas que eu achava que, do ponto de vista humano, me havia de enriquecer. Mas, evidentemente, quando se colocou a questão de escrever, tentar levar a cabo a minha vocação de historiador, que eu achava que tinha, entre o ficar em Portugal e o ir-me embora, eu achei que era melhor ir-me embora. E pensando, quer dizer, na verdade, isso é um bocadinho fruto do acaso, pensando nas várias possibilidades, também por acaso, porque foi uma conversa com um colega meu, devo dizer, pensando nas várias possibilidades. Na realidade, São Tomé oferecia as possibilidades de eu, além de trabalhar, além de ser cooperante, que era um estatuto que na altura existia, eu poder, enfim, fazer investigação. Quer dizer, investigação não é o que é hoje, porque o primeiro artigo que eu escrevi ainda em São Tomé foi com a máquina de escrever, para as pessoas terem uma noção de como as coisas... Mas São Tomé tinha um arquivo organizado no final do período colonial, tinha a documentação do século XIX e XX, e, portanto, eu fui para São Tomé para começar a escrever e copiei. Passei muitas tardes a copiar documentos à mão e tal. Agora, eu lembro-me, lembro-me, o regime não, no meu ponto de vista, eu permitia-me, talvez, discordar, ainda que tudo isto mereça muita ponderação, quando passamos do falar para o escrever. Mas, assim, se assumíssemos esta conversa como uma conversa, enfim, descontraída, digamos assim, descontraída, eu não acho que o regime de partido único se tivesse tornado agressivo por uma questão de se sentir cercado ou de se sentir desesperado. Havia um efeito mimético dos outros países relativamente a São Tomé. Quer dizer, São Tomé não tinha, digamos assim, um pronunciamento ideológico, claro, não tinha personalidades que tivessem um ascendente cultural, ideológico, que inspirassem, digamos assim, os outros. Havia, digamos assim, uma reverência por tudo quanto era dito pela figura do chefe de Estado, mas, quer dizer, era algo que devinha da posição institucional e não de uma ascendência cultural que toda a gente, por exemplo, reconhecia ao Amílcar Cabral ou ao Aquino de Bragança e tal. O que eu cheguei a São Tomé é que ainda o MLSDP se queria tornar um partido marxista-lêninista. Portanto, em 1981. E havia passos nesse sentido. E eu acho, portanto, não seria agora que não seria capaz de ser completamente assertivo, mas ainda houve um congresso onde esta questão foi colocada. Bastante colocada. E o que é curioso é que, na verdade, a história tem este aspecto que eu vim a descobrir mais tarde. Isso sim contra a minha formação universitária. A história tem este aspecto da contingência e de repente muda tudo. E, na verdade, eu acho que seria mais por mimetismo do que propriamente por cerco. Depois deste avanço no sentido de vamos criar o partido marxista-lêninista, tal como tinha sido feito em Angola e em Moçambique, tudo isso se esburou. E, na realidade, quando eu saí, digamos, a seguir à crise, a seguir à fome, a seguir à seca, que é algo que quase parece providencial e divino do ponto de vista do castigo das pessoas. Estou a falar metaforicamente? Claro, não é? Estou a falar metaforicamente. Mas, basicamente, metaforicamente, também era a forma como muita da população entendia o fenómeno. Entendi, exatamente. Eu não tenho sobre isto a mínima dúvida. Quer dizer, é uma sensação disseminada de culpa relativamente ao que se tinha passado. Eu encontrei-o sob diversas formas. Eu não me esqueço de uma empregada que trabalhou para mim, porque era assim que nós vivíamos naquelas circunstâncias. Eu era praticamente garoto e ela, mais do que empregada até, em muitas circunstâncias foi quase a minha mãe. A certa altura ela disse-me verreram os brancos e, de repente, verreram também a riqueza que foi com eles. Quer dizer, isto era a versão de uma pessoa popular acerca das culpas próprias relativamente à perdição em que o país tinha caído. E outra tinha a ver com a história da seca, que, obviamente, as pessoas representavam como uma espécie de castigo. E, ainda por cima, deu-se a circunstância de a viagem do presidente e anos coincidir com o regresso da chuva e tal. Portanto, todas estas coisas ganhavam, mesmo quando não são pensadas, ganham, digamos assim, uma vida própria do ponto de vista do imaginário. E aquele aspecto da fome foi, de facto, muito traumático, porque alguns comportamentos que nós não assistíamos em São Tomé, como uma certa agressividade pessoal, foi a primeira vez que eu assisti, porque as pessoas estavam desesperadas com a história da fome e tal. E, quando, eu sair, tanto a seguir a este período da fome, a seguir aos primeiros sinais de abertura, nomeadamente a possibilidade dos e dos comerciantes importarem diretamente produtos, quando chegam as primeiras batatas e o primeiro azeite e tal, a São Tomé e tal, isso aí gera um sinal de que o regime ia mudar, não por qualquer cerco social ou político, porque a inação das pessoas era completa. Era quase tão, tirando a história de 79, mas que depois, que eu já, que evidentemente eu não vi, mas, quero dizer, as pessoas depois de 79 ficaram numa situação tanto de algum desânimo, imagino eu, de alguma incapacidade de reação. Não foi, portanto, por uma questão de cerco, a pressão social seria, digamos assim, invisível. Mas, de facto, o regime começou a dar sinais de alguma abertura e percebia-se, portanto, que eu saí de lá em 87, as pessoas começavam a falar de política no passante e tal, algo que, evidentemente, nos primeiros tempos era completamente impossível, sobretudo aos São Tomenses, quer dizer, entre nós conversávamos, mas eu acho que alguns São Tomenses tinham mais liberdade, sentiam-se mais livres a falar comigo sobre a terra do que, evidentemente, entre os próprios São Tomenses. Havia um clima de tremenda desconfiança e de perda, até, de intensidade de relações pessoais, não é? Havia muita limitação a esse nível e sentia-se, não é? Sobretudo para falar de política e de alguns aspectos de evolução social. Disse-se uma coisa, enfim, que para mim é muito relevante, um bocadinho, que é o colonialismo, do colonialismo para o pós-colonialismo imediato, não é? Logo, um pós-independência imediato, que não se sentia muita diferença ao nível de, sobretudo nas elites, percebe-se bem isso, de alteração de comportamentos. Quase como que dizendo que os hábitos, houve uma ruptura de hábitos e de práticas. Isto é muito típico do São Tomense? Isto é, esse fenómeno foi exclusivamente de São Tomense? Porquê? Porque não se notou assim tanto o Homem Novo, o Homem Novo que a ideologia propunha, não é? Há várias variáveis e várias entradas possíveis para a análise. De um certo ponto de vista, quando os colonialistas, ou os colonos, enfim, deixaram as colónias, alguns deles estavam convencidos de que estavam a deixar instituições que, se não estavam enraizadas nas almas dos africanos, fariam o seu caminho no sentido de modelar as sociedades africanas a esses paradigmas institucionais. Portanto, esta era a crença dos ingleses, era a crença dos franceses e, de alguma forma, terá sido a crença dos portugueses, ainda que com menos intensidade, devido à dimensão conflitual que conduz à descolonização. Quer dizer, era muito mais fácil ao inglês supor que deixam uma herança institucionalizada e que um ganês vai reger por aqueles procedimentos que os europeus achavam que eram os apropriados para a regulação social do que um português que, evidentemente, deixa, por exemplo, Angola em estado de guerra e, portanto, quando nós temos uma situação de guerra, temos uma situação de rotura que não respeita nenhuma instituição. Desse ponto de vista, se nós comparamos os colonialismos, já aqui há uma diferença. Mas se comparamos as colónias, a situação também volta a sofrer uma nova refração. Porque eu acho que se faz sentido falar de uma herança cultural europeia e faz, em alguns casos faz, em certos setores de algumas sociedades coloniais faz, em algumas sociedades coloniais faz e entre elas estava São Toméis e também estava Cabo Verde. Por circunstâncias muito próprias, nós depois podemos discutir, enfim, tomando a profundidade temporal, o distanciamento temporal, se não estaremos ainda assim a laborar numa ilusão. Porque para falarmos destas continuidades que regem as sociedades, ou que deveriam ter regido as sociedades, nós deveríamos saber prescortar as almas das pessoas. Isto é um exercício difícil e, por exemplo, há muita gente que diz que, no fim de contas, a cultura europeia é apenas um verniz que, uma vez estalada a dominação política, uma vez desaparecida a dominação política europeia, esse verniz também estala e, portanto, o que vem ao de cima é a tal alma africana que está lá submergida e tal, submissa e tal. Eu acho que se este raciocínio se aplicasse aos São Tomenses e se nós olhássemos para aquilo que se está a passar hoje em São Tomé, evidentemente que São Tomé é hoje uma sociedade muito mais africanizada do que o era há 40 anos e do que, alguma vez, aqueles que chegaram à independência em 1975, alguma vez conceberam. Mas Cabo Verde faz o percurso contrário, se calhar. É, mas Cabo Verde é um caso muito particular. É um caso também, quer dizer, depois, mesmo que os dois casos tenham um paralelismo, depois também tem uma diferença. Isso é curioso, estás a dizer, não percas o fio a miada, que isto vai ter uma evolução que eu estou a prever que seja muito interessante. Que é uma discussão que começa a entrar agora, finalmente, na discussão da identidade de São Tomense. Se, afinal, somos mesmo crioulos e devemos assumi-lo ou não. Essa é uma questão que está agora a começar a ser ponderada pelos São Tomenses com alguma polémica, como é evidente, depois de termos tido todo o tempo pós-independência, a tentar discutir, não, porque não havia discussão sequer, a tentar encontrar a tal alma africana e absolutamente africanista. Quando nos estava a tornar muito complexo e muito, eu até diria, que stressante, stressante, depois de vista coletivo, ter que constantemente negar uma evidência, que é a evidência, se calhar, discutível, e tu podes rebatir isso, da nossa criolidade. Já lá vou à questão do crioulo, já lá vou à questão da criolidade. Mas deixa-me, se vamos só citar outra vez... Eu tinha que dar esse ponto, porque é... Tudo bem, eu já respondo a isso. Aliás, por uma conversa desta, eu já estou a ver que não é tão descontraído assim, que eu deveria trazer um papel e um lápis, peito, mando notas e tal. Porque posso perder alguma... Mas, enfim, se for o caso, eu cá voltarei para discutir com mais... Não tens a mesma dúvida, estás convidado desde já. Então, quer dizer, se na verdade esta alma, se nós olharmos para São Tomé, na verdade ele... São Tomé, embora à escala reduzida, à cidade, por exemplo, é muito parecida com qualquer metrópole africana. A ocupação do espaço público, a forma como as pessoas se comportam e tal, mas lá está, é distante daquilo que os São Tomés, há 40 anos, no momento da independência, pensavam que seria São Tomé. Então, a pergunta acerca da alma, ser africano ou não, isto aqui não tem o valor de etiqueta, tem o valor de categoria para nos interrogarmos e para analisar. Eu não estou a dizer se é sim ou se é sá. Sim, sim, sim. Esses São Tomenses há 40 anos, imaginavam-se como. É a questão que tem que ser colocada. Será que o terreiro que esteve lá nos anos 50, que denunciou a apartação entre ilhéus e colonos, e que culpou os colonos por isso? Porque achava que os São Tomenses, sendo, digamos assim, criou-os ou psicologicamente muito próximos dos portugueses, só não eram totalmente porque estavam marginalizados da vida social por efeito do colonialismo. Agosto de assentamento. Vou interromper, já voltamos e continuo hoje. Estou-te a interromper. Porquê? Vou estar a dizer umas coisas muito interessantes e, aliás, que têm muito a ver com experiências vividas pessoalmente, não é? Numa casa com nacionalistas de diversas tendências e se é uma coisa que eu ouvi sempre, não só em minha casa, mas na casa, em casa do... Havia nacionalistas que não eram, obviamente, revolucionários, mas em casa de nacionalistas revolucionários havia uma convergência nessas elites nacionalistas em transformar São Tomé e Príncipe numa pequena Suíça da África. Essa era a ambição tanto dos revolucionários como dos não-revolucionários. O que é que isto quer dizer em termos de leitura? Deveria querer dizer exatamente isso que tu dizes, né? Que há 40 anos atrás não era assim que os saltomenses que fizeram, sobretudo as elites que fizeram as independências, veriam que seria o resultado do... no pós-independência. Portanto, acho que com essa frase, que era uma frase muito repetida, mas bastante repetida até em quase todos os meios, isto também é a noção das cambiantes da sociedade, não é? Tinha que introduzir isso. Exatamente, porque essa história do ser... Eu cito muitas vezes essa frase do... do... Queria mexer uma Suíça em África, que eu devo ter ouvido lá, quando lá vivi, mas que acho que o Carlos Graça utiliza no livro de ele. E, portanto, já não tenho que me recorrer da minha fraca memória, que é, de resto, uma tristeza para um historiador, mas, portanto, ele também fala disso. No tempo em que se chega à independência, a equação era muito simples. É muito... Porque se nós formos ver as coisas, é muito simples. Os saltomenses, a elite saltomense, acha que basta pôr os brancos lá para fora e ficar com a riqueza. E como classe e cor coincidem, não é preciso ser racista. Nem sequer é preciso fazer um palavreado antirracista ou de uma inversão do racismo, porque basta falar da exploração do homem pelo homem, porque, como só os brancos é que são exploradores, não é assim? Basta pôr os brancos de lá para fora e a gente divide a riqueza entre todos. Mas, evidentemente, como eu falava até na sessão da manhã, esta equação era mais complicada. Este raciocínio era suportado pelo pensamento marxista-leninista, enfim, eu acho que era um pensamento marxista-leninismo vago, mas o bastante para as pessoas que o enunciavam aparecerem aos olhos daquela elite que tinha colaborado. Colaborado no sentido em que tinha vivido com o colonialismo, não é assim? Apareciam como salvadores, o que nas circunstâncias da época é quase incontornável. Quer dizer, eu vou escrever um artigo sobre a descolonização, só sobre a descolonização. Tenho uma visão um pouco mais heterodoxa do que a narrativa que há em São Tomé sobre o assunto, não é? Mas, quer dizer, no fim de contas, era muito difícil, era muito difícil àquelas pessoas que lá tinham vivido, ou que se tinham conformado, que tinham, no fim de contas, ficado por ali, mesmo se tinham alguma distinção social localmente reconhecida, evidentemente quando os revolucionários chegam de fora, eles trazem a boa nova, a mensagem, a libertação, tudo aquilo. E é um palavreado eurocêntrico, porque o socialismo de carisma marxista-leninista é uma ideologia eurocêntrica. E por isso, nunca se questionou, portanto, os são-tomenses começaram a dizer nós somos cariolos e nunca isto levantou nenhum problema. Quer dizer, não me lembro de alguma vez alguém em São Tomé, quer dizer, havia poucos intelectuais e em rigor eu não me lembro de haver alguém que se dedicasse a estudar. Quer dizer, as pessoas iam para a política, iam para tal, não sei o que e tal, mas das poucas opiniões que eu ouvi, expressário, das quais tenho memória, a questão da criologia, o quem somos não era um problema. Aonde vamos é que era a meta. E aonde vamos era a tal do socialismo, a tal das bem-aventuranças, a riqueza e tal, que evidentemente cada vez fugiam mais, estávamos cada vez mais longe. A questão da identidade, a questão da cultura, a questão da santo-domensidade, a questão de quem somos nós, só aparece quando a ideologia falha e quando o sistema socialista falha. E nessa altura é que vamos perguntar quem somos nós. E isto é uma tradução política. A tradução política, eu já agora também já disse isto várias vezes e digo agora outra vez, repito. Quer dizer, nos anos 80, já se dizia com muita frequência, mais valia termos ficado uma região autónoma de Portugal. E alguns responsáveis políticos, quer dizer, eu nunca ouvi nenhum dizer isto, mas as conversas eram-me reportadas. E o Armindo Espírito Santo, num livro dele, se sinta um responsável político que terá dito, se eu soubesse que era assim, eu não teria proposto o modelo. Proposto, lutado pela independência e tal e não sei o quê. Aliás, nós, se quisermos fazer uma leitura política das propostas de aproximação a Portugal, por exemplo, naquela candidatura do Carlos Espírito Santo, se quisermos fazer uma leitura política daquela base, digamos assim, filológica para aquela aproximação, é evidente. É a ideia de que o nosso destino não está aqui, está a Ures, nós devemos estar ancorados a uma outra plataforma qualquer. E, evidentemente, é Portugal, como de resto, ele anunciou. A questão da ancoragem também é uma questão que está hoje muito no centro do debate. Já agora deixa-me só. Portanto, porquê que tudo isto, porquê que esta, porquê que a própria questão da autonomia da Ilha do Príncipe, onde é que eles vão buscar? Quer dizer, nunca me o disseram. Mas é muito difícil não perceber na reivindicação da autonomia do Príncipe uma espécie de uma conjugação de uma janela de oportunidade com um modelo que existe cá em cima, que é o das Canárias e da Madeira dos Açores. Porque o cálculo é este. Eles não ficarem independentes, mas na prática é quase como se o fossem. E têm imenso dinheiro e não têm os problemas que nós temos. E do ponto de vista africano, se a gente olhar, a gente olha para o caso da reunião, onde as pessoas têm alma africana, no sentido em que é com a África que está o seu afeto, mas têm um passaporte francês e têm um orçamento e vivem bem com esta circunstância. E eu acho que, de alguma forma, estes cálculos poderão, não desta forma tão, digamos, articulado e explícita, corrido, mas com certeza circulavam e as pessoas diziam isto e tal. Quando é que acaba? Acaba com o petróleo. O petróleo é que vem outra vez, e eu aqui evidentemente faço uma leitura muito... terra a terra, entre a realidade simbólica e os interesses materiais, mas eu acho que é quase incontornável, não tem que ser assim em todas as circunstâncias históricas, mas neste caso é evidente, que o petróleo veio, digamos assim, recentrar o centro de gravidade da nossa alma. E então veio a história da autenticidade, a história das raízes... Mas isso tudo tem que ver mesmo com a apropriação, na tua perspectiva, a perspectiva tem que ver com a apropriação das riquezas. Eu digo isso porquê? Porque aqui nesse teu livro, Entre o Mundo e as Ilhas, o associativismo são tomenses dos primeiros decennios de 900, isto que acabas de dizer como conclusão, já está tudo aqui. Ou seja, não nessa mesma perspectiva, mas tendo o cacau como petróleo, o cacau em alta naquela altura, a nossa produção também em alta naquela altura, a colónia, nesse sentido, que era uma colónia no início do século XIX, em grande prosperidade, depois da primeira crise, e os naturais, os santomenses, a reivindicarem mais espaço e mais acesso dentro daquilo que era possível a essa riqueza que já existia nas ilhas, sendo que havia já uma elite que já beneficiava bastante disto. Isto é uma repetição, de certa forma, não tendo, obviamente, aqui eliminámos o elemento mediador, que seria o colonialismo, mas é o mesmo tipo de comportamento, digamos que, enfim, de apropriação, ou de tentativa de apropriação das elites santomenses, em relação à riqueza, seja por que forma for, houve dois tipos de comportamento, um antes da República e outro depois da República, aqui alguma, olhando só do ponto de vista de santomenses, e não do colonizador, do português, achas que há aqui alguma nuance, alguma permanência de postura, alguma ligação, alguma continuidade, parece-te um pouco exagerado fazer essa... É difícil, quer dizer, eu, evidentemente, o paralelismo parece flagrante, evidentemente, e é óbvio que em todas as circunstâncias históricas, as elites das várias sociedades tendem, no fim de contas, a comandar os destinos dessas sociedades, e quando nós falamos de comandar os destinos, evidentemente, estamos a falar do ratear e do dividir, sobretudo em proveito próprio, porque é assim que as elites, ou quem tem o poder funciona, as riquezas da sociedade, não é? E eu até sublinharia mais um outro, sublinharia também um outro aspecto, quer dizer, que também é muito interessante do ponto de vista do paralelismo. Esses homens do princípio do século XIX, XX, são, já agora direi um parênteses, são indivíduos, alguns deles de uma craveira intelectual, absolutamente impressionante. Isso é que não tem nada a ver, a qualidade não tem nada a ver. Sem desprimor para as pessoas que eu conheço, sem desprimor para as pessoas que eu conheço. Isto fica muito claro aqui no teu livro, isto não tem grandes dúvidas, fica claríssimo. Eu repito nos termos em que, para as pessoas, sem desprimor para as pessoas que eu conheço, enfim, pelas quais tenho que ter respeito, e algumas delas eu tenho amizade, e portanto, é por isso também que falo com franqueza, e falo com tanta maior franqueza, quanto, às vezes, digo mesmo estudantes, quer em Portugal, quer no Brasil, onde falo, são, como é, quer dizer, as pessoas, um deles, o irmão da, o irmão da, o tio da, da Alba do Espírito Santo, o Tomé Agostinho das Neves, suponho que é tio dela, é irmão da, é irmão da mãe, suponho eu, que foi viver para Angola, que foi preso a Angola, quando foi a aquela estrada, era um indivíduo de uma craveira intelectual absolutamente impressionante, quer dizer, são, mas para além disso, eram indivíduos cuja projeção também adivinha de serem ricos, quer dizer, não eram ricos como os roceiros que construíram os palácios aqui de Lisboa, mas à escala da ilha, eram, e, e não só da ilha, e no conto das elites das várias colónias portuguesas, eram liderados, eram a ser liderados, o dinheiro fazia-los respeitados, quer dizer, e desse ponto de vista, quando apareceu o petróleo em São Tomé, eu acho que os São Tomé se tiveram também uma sensação de ficarem fora do isolamento. Eu lembro perfeitamente de ter ido a São Tomé, enfim, como, tenho alguns amigos que foram ministros, e, enfim, eu até posso dizer que alguns dos meus alunos já formavam, com alguns dos meus alunos já formavam um governo, isso é uma brincadeira, claro, mas, quer dizer, já tive, tenho vários ex-alunos que foram ministros e, portanto, às vezes falas e tal, e foi nessa circunstância que, inclusive, conversei com alguns deles e com outras pessoas amigas, com responsabilidades, quer dizer, e o sentimento era muito, era completamente diferente entre aquilo que eu tinha visto nos anos 80, em que as pessoas estavam, digamos assim, encostadas à parede para usar esta expressão coloquial, pela circunstância de serem, o país está cada vez mais empobrecido e esta nova ideia do petróleo e da riqueza que dava a ideia de que a África, de repente, já olhava, quer dizer, naqueles fóruns africanos já cheira a petróleo, foi a expressão ousada, quer dizer, já olhavam para nós porque agora já cheira a petróleo e isto também introduzia uma outra certeza pobreza da qual eu sempre duvidei que de resto acabei de escrever numa recensão acerca do livro do Armindo Espírito Santo que compara a trajetória da Cabo Verde e São Tomé que era aqui a pobreza não é factível isto foi-me dito em 2002 ou 2003 e eu duvidei duvidei porque apesar da ideia quer dizer a pequenez e a exiguidade não iludem só o visitante às vezes também podem iludir a boa vontade dos próprios são tomenses que acham que o dinheiro há de ser tanto que qualquer pinga de petróleo já nos põe a todos ricos ou que pela circunstância de haver pingas de petróleo isso já é meio caminho andado e na verdade não é o caminho o dinheiro não o dinheiro está ligado ao poder e se há 10 anos atrás passaram 10 anos sobre essa frase as pessoas estavam convencidas e me disseram aqui a pobreza não é factível o que a gente vê hoje em São Tomé é uma assimetria que tem inclusive uma ostensão uma ostensão uma ostensão social traduzida até na paisagem coisa que por exemplo era inimaginável nos anos 80 completamente inimaginável nos anos 80 desse ponto de vista eu acho quer dizer assim e depois eu acho que existe a parte destes sentimentos uma certa sensação de indeterminação acerca do futuro acabei de escrever um artigo que se chama expulsões na política em São Tomé e Príncipe quer dizer como não se constroem nem consensos nem teorizações nem se elabora ao pensamento na realidade há uma espécie de uma permanente esperança depositada nas pessoas que vêm de fora o MLSDP isso é uma coisa curiosa vou-te interromper e voltar às elites do entremundo e as ilhas são as elites que não esperam nada disto ou seja são as elites muito dispostas a fazer a única coisa que eles esperam no essencial é serem tratados de igual pela colónia nesse caso pelo colonizador português serem tratados como iguais pelo colonizador português e ter exatamente o mesmo acesso ou acesso possível às riquezas isto parece-me claro agora eliminado outra vez essa mediação como eu disse que é o que é o colonizador aqui uma outra coisa e talvez aqui mudando de tema que é o facto de essa necessidade de ter esse acesso e com algum sucesso em algumas fases da nossa história conseguimos de facto ter esse acesso muito por ação de alguns santomenses ilustres obviamente muitos deles ligados digamos que a expectativas do próprio colonizador gente muito envolvida de uma forma ou de outra com a evolução de Portugal enquanto país colonizador mas agora para dizer o seguinte aqui neste teu livro Entre o Mundo e as Ilhas há uma coisa que fica clara casalites santomenses que a principal preocupação enfim em termos de proto-nacionalismo até uma grande preocupação em resolver os seus problemas a questão africana a questão africana da maioria de africanos expatriados que lá estavam a trabalhar serviçais e outros já em condições mais complicadas do que as do próprio contratado dos próprios serviçais nunca foi elemento central na discussão das elites foram dos projetos políticos dessas elites nunca foram na verdade eu acho que eu acho que essas elites do princípio do século XX elas têm quer dizer aliás a própria noção de proto-nacionalismo hoje é muito discutida porque sem dúvida que esses indivíduos tiveram um papel do ponto de vista da reivindicação dos direitos para a raça negra era assim quer que o tratamento eram consideradas portanto que eles consideravam mais do que os serviçais os conterrâneos porque em relação aos serviçais a coisa é mais complicada sim até o acesso deles era mais complicado mas que se concebia porque eram necessários a sua própria produção de riqueza aliás é muito curioso como na história de São Tomé uma vez eu disse que os São Tomenses escravizavam os indivíduos vindos do Gabão que de resto eram intermediários do comércio e dos escravos no Atlântico e os alunos ficaram a olhar alguns alunos ficaram a olhar para mim como se nunca tão lhes tivesse passado pela cabeça o que era normal mas como se no fim de contas a questão racial fosse por natureza contrária a comportamentos destes o que não é não é verdade sim como sabemos é muito mais complexo eu percebi que os alunos enfim compreendo-se que os alunos não tenham esta para eles tivesse sido uma novidade o problema é que isto decorre de uma certa narrativa completamente romântica acerca da história de África e até de África mas falemos aqui no caso específico de São Tomé falemos de São Tomé estes homens na verdade eles sentiam-se genuinamente diferentes dos serviçais a única coisa que os aproximava dos serviçais mas não do ponto de vista proactivo digamos assim era a identificação que o Colón fazia da cor da pele deles com a cor da pele dos serviçais porque eles na verdade sentiam o coração e a mente ligada aos portugueses pensavam como aos portugueses e às vezes muito melhor até do que os portugueses porque os portugueses alguns deles eram analfabetos e eles sabiam ler e escrever e portanto que eram indivíduos socializados digamos assim na modernidade europeia portuguesa e era na verdade sentiam-se genuinamente diferentes dos serviçais que eles tinham a trabalhar nas roças nas roças deles isso custa um pouco a nós enfim nós de uma forma geral e essa foi uma dificuldade tremenda para nós que temos aquela consciência entre esquerda de uma forma ou de outra a ter que assumir esse legado do meu ponto de vista é algo que nós devemos assumir sem grandes problemas isso é história e devemos obviamente entender a nossa história em todas as suas nuances e não negar este facto que todos nós sobretudo os filhos netos bisnetos tetranetos das elite de São Tomenses conhecem sempre que têm fotos em casa que comprovam exatamente isso eu tenho fotos em casa que comprovam exatamente isto como é evidente do ponto de vista individual não posso conceber a minha vida contemporânea em que isto tudo está absolutamente ultrapassado dependente ainda em termos de mentalidade dessa mentalidade que é aquela que eu herdo isto para chegar aonde? isto é uma relação a ver com a nossa relação com os caverdianos São Tomenses com os caverdianos e que são São Tomenses eu acho o seguinte quer dizer estabelecer paralelismos digamos assim eu tenho que fazer isso não com certeza não com certeza isso torna estimulante a conversa evidentemente há casos em que os paralelismos fazem sentido há casos em que não e evidentemente a gente pode até recuar mais no ponto de vista da história e ao bocado eu citava quer dizer até meados do século 19 os São Tomenses vão buscar escravos já as autoridades portuguesas tinham proibido o tráfico de escravos já tinham abolido a escravatura em São Tomé e ainda andava um ou outro em São Tomenses a ir buscar escravos ao Gabão não era só para São Tomenses também era para alguns europeus que lá estavam mas quer dizer a humanidade não tem a ver com as coisas é o primeiro ponto e portanto quer dizer e se nós formos mais para trás evidentemente a noção da diferença relativamente aos indivíduos trazidos ali da costa e que ali ficavam nas ilhas à espera de irem nos barcos para o Brasil ou para outros sítios da América criou a consciência de que nós somos diferentes e os São Tomenses eram na realidade diferentes porque eram culturalmente estavam culturalmente ligados a instituições que lhes ordenavam o cotidiano e a vida como a igreja católica a misericórdia a câmara mas como é que explicamos que depois da independência já com a modernidade já emancipados e já com a noção com a noção da consciência internacional de uma consciência negra internacional que tivéssemos e é preciso dizer isso com a frontalidade abandonado cabo-verdeanos nas roças naquele espaço absolutamente colonial remetidos por uma espécie de situação colonial na pós-colonialidade que é obviamente violentíssima e que tu descreves muito bem aqui no fim do caminho longe um livro marcante no meu ponto de vista quer dizer quando eu escrevi isso e depois uma outra pessoa comentou esse livro eu não vou dizer que a intenção era essa não era essa a intenção eu acho que no fim de contas quando se coloca quando se chega à altura da independência a ideologia parecia algo suficiente para mudar a natureza e o homem novo e portanto toda a gente fazia fé na ideologia toda a gente achava que o país ia ser muito rico e quaisquer problemas dessa natureza ou seja de distribuição de recursos e de riqueza não se colocava para mais porque os dirigentes políticos avaliavam o futuro dos seus países pela irmandade que eles tinham tido nos fóruns políticos internacionais e não pelas dificuldades que haviam de vir na construção dos países e portanto digamos que não há uma intenção o que há é no fim de contas alguma ingenuidade alguma falta de vida digamos assim a estas pessoas que acham que fazem assim e que as coisas mudam e evidentemente o projeto socialista não é feito para digamos assim levar os cabo-verdeanos ao mandono mas logo contém por exemplo pelo seu voluntarismo coisas que vão contra os cabo-verdeanos as reformas no sistema de trabalho feitas no período final do colonialismo são todas revogadas em desfavor dos trabalhadores e como é que os políticos e alguns sentimentos muitos deles fizeram teses mestrado explicam isto as pessoas não trabalham porque têm memória do que o trabalho é a escravatura nada disso as pessoas não trabalham porque no fim de contas faz uma leitura da equação entre trabalho e remuneração que lhes é a cada dia que passa cada vez mais desfavorável com uma questão com uma agravante neste caso é que evidentemente nós somos todos irmãos e agora estou a falar como se fosse um São Tomense na altura da independência cheio de boa vontade eu não estou a discutir as intenções estou a discutir os factos tal qual eles se vão desenrolando e na alguma medida tal como a história muitas vezes ensina as consequências das nossas ações a gente não as consegue imaginar ou pensar exato nós somos todos irmãos isto vai tudo correr bem mas na hora do acesso aos postos desfia nas roças quer dizer assim quem manda é quem é da terra aliás sobre isto eu nem sou muito o original desse livro está na recolha dos testemunhos acerca da desgraça das pessoas contadas pelas próprias porque no fim de contas uma tese de doutoramento defendida nos Estados Unidos pelo Hezaguirre já falava já falava disso ele já dizia eu quer dizer com esta coisa da nacionalização a terra passou a ser de todos na verdade a propriedade é um direito efetivo não tem a ver com um dizer-se a terra todos não a terra é de quem na verdade está em condições de trabalhar e de usar como um recurso claro quem é que está em condições de usar como um recurso os diretores que são nomeados para as rosas a quem estas pessoas não reconheciam autoridade para mandar neles porque nem sequer lhes reconheciam autoridade do ponto de vista do trabalho do campo e enquanto por exemplo no tempo colonial um europeu se levantava às quatro da manhã para ir com o plantão de serviçais o diretor até era um diretor ausente normalmente por exemplo evidentemente as pessoas vão percebendo que há uma digamos assim um esburoar das cadeias de comando dentro da própria roça que desresponsabiliza os mandantes em prejuízo daqueles que estão a fazer o trabalho braçal e desse ponto de vista é evidente que os cabo-verdeanos sentiram que estavam digamos assim que tinham sido apanhados numa espécie de uma armadilha da história não é assim quer dizer porque os dirigentes de cabo-verde foram lá dizer a eles o país é pobre não voltem não é assim também houve essa responsabilidade que é preciso dizer-se eles foram lá dizer não voltem porque o país não tem como vos amparar quer dizer tudo isto era moralmente e politicamente aceito porque aparentemente parecia corroborado por todas as circunstâncias quer de cabo-verde quer de São Tomé as pessoas que tinham alguns recursos ou que tinham antivisão perceberam fugiram vieram embora para Angola para Portugal e outros ficaram lá como que eu dizia evidentemente com 70 anos vai-se outra vez recomeçar a vida aonde e como e depois quando houve a redistribuição da terra de novo se cometeu uma injustiça relativamente àquelas pessoas que tinham começado a trabalhar essa injustiça foi mais proverso ainda do que a primeira injustiça que pareceu ser pareceu ser e disseste e disseste bem eu também defendo o mesmo pareceu ser mais de desatenção ou por má previsão aquilo que quisermos e inexperiência e inexperiência mas a segunda injustiça já me pareceu um pouco mais elaborada porque também naquele momento porque há uma divisão social da posse da terra claramente há uma referação evidentemente que há uma atribuição exatamente há uma atribuição da terra há uma divisão da terra segundo critérios e atributos que estão por demonstrar porque evidentemente a pessoa pode ser um grande dirigente político e isso não faz da pessoa um empresário da agricultura e a verdade é que quem estava no poder foi beneficiado e as pessoas que trabalhavam ficaram com pequenos lotos de terra e que evidentemente abandonaram ou que partiram cortaram a árvore para vender a madeira e perceberam que o seu horizonte de vida estava fechado quer dizer eu posso estar a ser injusto mas assim se tivesse que dizer não mas nós temos que passar essa minha perspectiva passar a encarar esses assuntos com a naturalidade normal normal da nossa evolução e das nossas dinâmicas sociais sempre com a consciência de que isto tem que ser corrigido de alguma forma o esforço de correção tem que ser obviamente feito eu ultimamente até tenho assistido algumas coisas interessantes que é já alguns são tomenses conseguirem falar com naturalidade desses aspectos da nossa história sempre com o sentido de poder corrigir ou retificar em alguns casos obviamente no futuro e não propriamente hoje mas esse início de debate de alargar o debate de não ter medo de debate eu acho que é absolutamente central para podermos melhorar o estado de algumas coisas Augusto Semento devíamos estar aqui a tarde inteira a falar que o programa não acabava mas fica uma coisa prometida e teve vezes que acabar teve vezes que terminar que é o teu regresso aqui com o próximo livro sobretudo este teu último não falamos nada sobre desporto em vez de política no São Tomé e Príncipe Colonial que isto é importantíssimo porque tem muita família que foi fundadora do Sporting e essa coletividade tem também há alguns mitos em relação ao Sporting enfim algumas coisas eu penso de tratar eu sei coisar os mitos ainda adivinharam algum que eu não li não li o livro acho que alguns mitos eu acho que os mitos também fazem parte da vida das pessoas eu não sei se tenho um minuto tenho ou não não tenho na esteira dessa chamada de atenção para a necessidade de diálogo eu acho que já há consciência entre muitos sentimentos de que é preciso falar de que é preciso trabalhar no sentido intelectual que é preciso debater no sentido político que é preciso ter a coragem de expor princípios e de dizer olhos nos olhos eu penso diferente tipo por isto e por aquilo por outro sou pena de que não havendo conhecimento não há união entre as pessoas havendo conhecimento há pontos de vista diferente mas pelo menos é mais fácil de alugar se não há diálogo se não há debate se não há cultura neste sentido só há esperança no que vem de fora e para vou só listar o que já veio de fora o MLSDP em 75 o Miguel Trovada em 90 o Faridico também veio de fora do sistema político Pinta Costa de alguma forma vem de fora depois de um período de coisa e temos o Patrício de Trovada e também quer dizer esta não digo quer dizer há aqui uma espécie de uma recorrência relativamente a algo salvífico que no fim de contas pois a gente tem visto que tem traído as sem imputação de responsabilidades ou de culpas às pessoas mas na verdade seria bom que digamos assim São Tomé tivesse uma dinâmica que criasse tal como uma acumulação de riqueza interna também uma acumulação de saber e de diálogo interno eu acho que seria bom mas isso enfim sou eu que estou um pobre de avivamento Obrigado Obrigado por essa sugestão que é uma sugestão que tem que ser bem aceita até porque nós estamos nesse processo eu sou daqueles que têm fé que esse é um processo irrevogável digamos irrevogável e imparável para o país mas isso eu também que sou muito otimista portanto São Tomé é um pouco atípico nesse sentido já de seguida segue-se a rubrica notícias mas antes delas eu tenho que reforçar outra vez o agradecimento ao Augusto Cimento e as portas estão sempre abertas para tudo Foi um prazer Vejamos agora o que marca a atualidade internacional Foram acreditados três novos adidos de defesa junto das Embaixadas da África do Sul Namíbia e Sérvia Os adidos tratam-se do Coronel Sazi Barcon de Lamínia de Defesa Junta da Embaixada da África do Sul Capitão Naval Caspar Caninolita da Namíbia e do Tenente de Coronel Zlatko Zikic da Sérvia As relações entre Sérvia e Angola no domínio da defesa estão no bom caminho e se sentam em princípios de respeito mútuo reciprocidade de interesse e noutros projetos A cerimónia foi testemunhada por adidos de defesa de distintos países também acreditados em Angola e oficiais das Forças Armadas Angolanas O Senegal anunciou esta quinta-feira que voltará a fechar as fronteiras com a Guiné por causa da epidemia de Ébola horas depois de autoridades sul-africanas adotarem medidas similares com os países mais afetados pela epidemia no Oeste da África A decisão ocorre mais de três meses depois da abertura das fronteiras entre os dois países A medida das autoridades estende-se às fronteiras aéreas e marítimas para os aviões e embarcações procedentes da Guiné da Serra Lioia e Libéria os países mais afetados pela epidemia Segue-se a atualidade de São Tomense Perante a preocupação das autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe face ao aumento do número de acidentes de deviação a Polícia Nacional decidiu agir e lançou a campanha Dirigir com Segurança Uma ação de sensibilização uma ação educativa direcionada a classes dos motociclistas e bem como dos automobilistas e também peão no sentido de nós ali levamos a eles um conselho relativamente a matérias de segurança rodoviária Durante os próximos quatro meses agentes da Polícia Nacional vão percorrer todos os distritos do país levando conselhos para diminuir o número de acidentes nas estradas O pontapé de saída foi dado em Água Grande e o subintendente Aurito Veracruz explica porquê Começou ali no Sistema Grande porque é onde nós temos o maior número de acidentes e também o maior número de vítimas mortais e também como é habitual e como é normal digamos assim é o distrito que nós existe maior movimentação de meios rolantes O consumo exagerado do álcool é um dos fatores que pode estar na origem do elevado número de acidentes nas estradas de São Tomé e Príncipe A polícia já contabiliza 23 mortos na nossa estrada Como se vê em São Tomé e Príncipe o terror o pau-dismo é a principal casa de morte e agora temos constatado que acidente de invenção tem constituído a principal casa de morte no país Uma constatação que obrigou a Polícia Nacional a lançar a campanha dirigir com segurança São 4 meses de sensibilização para diminuir o número de acidentes nas estradas de São Tomé e Príncipe Termina assim a análise da atualidade As minhas sugestões para hoje tinham que ser São obras do Augusto Nascimento Entre o Mundo e as Ilhas O associativismo São Tomé nos primeiros decénios de 900 um livro de 2005 O Fim do Caminho Longe 2007 E finalmente Ciências Sociais em São Tomé e Príncipe A Independência e o Estado da Arte Livros Obrigatórios para quem queira saber mais coisas sobre São Tomé mas sobretudo para os São Tomenses que tenham que obrigatoriamente também aprender a ler a sua história aprender a ler a produção científica que é feita sobre si e também por si esperemos que por si ou seja por São Tomenses seja feita com mais intensidade Por hoje é tudo continue a seguir-nos na nossa página do Facebook e também no Youtube Quanto a mim por hoje ficamos por aqui mas temos enquanto marcado no próximo sábado às 18 horas eu sou Emilio Inete e esta é a STP TV a sua nova televisão A CIDADE NO BRASIL 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 Encrever bem este projeto Exatamente, isto aqui é projeto Alô? Sinsim É o Pepelinho? Sinsim, olha Pepelinho Anda cá rapidamente Cá para o meu gabinete Está bem? Sabes com quem falas, não é? Sinsim, precisamente É o meu próprio Exatamente Chegas aí, estou cá à tua espera Tem uma novidade para si, está bem? Anda lá Sinsim, pode entrar Por licença Por licença Ah, profusamente, Pepelinho Mais depressa, né? É, eu estive sempre, eu corri O que é que manda? É o seguinte, eu tenho uma novidade muito, mas muito grande para si Novidade? E qual é? Sim, sim, sim Foi aprovado a construção de uma doca pesqueira Sim, sim E no entanto Está-se aberta às candidaturas, né? Para concorrer E então, eu quero que tu é que fiques encarregado desta obra Tu, com a tua empresa que irá assumir, construir aquela obra Estás a entender? Estou a entender, tudo bem Exatamente Então, quanto mais ou menos é que tu podes fazer um orçamento geral, provavelmente, com o seu material Para a construção da doca, exige recursos materiais Sim, sim Porque nós temos muito bem que escapar o mar Ou para evitar, para dizer que o barco entre mais para o bordo da doca E temos também que levantar uma barreira De maneira que quando as ondas vêm, as ondas gigantes quando vêm, não entram dentro da doca E no campo de cimento, temos que ver Temos que mandar ver o cimento, que custa muito do carro, muito dinheiro Ah, sim, sim E esquece aqueles detalhes fortes, né? Eu só quero saber, basicamente, quando é que irás precisar Tu sabes que projeto, né? O projeto daquela doca, estás com a planta, né? Então, eu quero saber quanto é que pedes para construir isso Como eu estava dizendo, existem recursos pesados Então, fica aqui por 30 mil, 30 mil, 30 milhões de dobra Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ai, 30 milhões estão muito puxadas Sim, sim, tem que ter condições boas Não, não, 30 milhões está muito puxado Bem, eu consigo canalizar mesmo para você É 20 milhões Sim, além de 30, qual é o valor que tu... Epa, é assim Fica aqui por 25 milhões Não, não, não Não, não, esquece Esquece Para se for assim, eu contacto outra empresa Não, não Vem com essa chance Porque eu tenho chance na mão Para forçar Exatamente Porque o teu projeto Se não fosse por mim Iria para a censura, né? Aí tinha que ser aprovado E depois, agora Como eu sou eu que vou aprovar o projeto O projeto vem para a minha mão Você já está aprovado Então, 20 milhões não se fala mais nisso, né? Tá certo? Tá bom, tá bom, tá bom Então, tu vai levar já o cheque Vai dar-me o seu cheque Tá bom? Então, tá cá o cheque Sim Já está assinado, né? Já, já está tudo É só assinar isso atrás, né? Não, não Não esquece Coloca no recibo 80 milhões, tá bem? Tá Então, tá cá Eu quero esta obra Tem que Calma aí, não assina Não assina aqui Não é preciso assinar aqui Porque aí pessoas podem entrar Tá bem? Então, eu quero esta obra Dentro do prazo combinado Tá bom? Sim, sim Por licença, até mais um Eu tenho que contratar uma secretária Um secretário muito urgente Que é pra mim Arrumar essas coisas Tá uma bagunça aí Sem ar-condicionado Tá bom, sim Sim, sim Sim, pode falar Ok Então, temos que fazer isto urgente, né? Agora, um momento Um momento Sim, sim Alô? É o próprio É o próprio E como é que está então? Sim Não? Acalmei, um momento Olha, desculpa Mas eu vou ter que te interromper Porque eu tenho algo agora A resolver, tá bem? Sim, sim Então, depois a gente Depois a gente se fala Que é pra ficarmos acertados bem com isso Tá bem? Já Olha, vê, vê Desculpe só Envia pra rádio Pra rádio nacional A rádio da nossa capital Que Pra anunciar De que eu preciso urgente Um secretário Ou uma secretária Pro meu gabinete Tá bem? Com a formação adequada Tá bom? Tá bem A agenda O que eu tenho pra hoje? Poxa, pá O que esse país tem pra dar pra estudar Antes, alunos como eu, epá? Fogo, uma estuda Tem diploma Já seis meses Que eu estou atrás de emprego Ninguém emprega um gajo, pá Poxa Bom Essa notícia que eu ouvi na rádio agora Desse emprego Vou passar de lá agora Que é pra entreguiço Sim, sim Sim, sim Sim Pode sentar Muito boa tarde Tá, tá tudo bem? Tá tudo bem Pode sentar? Sim Eu fiquei com o meu conhecimento No concurso passado na rádio Sobre Queria um secretário Uma secretária Então eu trouxe meu colê Com o que é pra estudar? Sim, sim Precisamente Teu meu nome é mesmo Bode? Não Por acaso eu vou Você é vou Currículo, por acaso Está mesmo apetiteado Sabe falar francês? Sabes falar mesmo francês? Sim, sei falar francês Precisamente Das francês aonde? Por aqui em São Tomé São Tomé É que tu fizeste todos esses cursos Todos os cursos Eu estou avisando Sim, sim Por acaso a carta está mesmo bem escrita Bem, é o seguinte Eu estou mesmo a necessidade de um secretário Tu podes considerar tu já um homem empregado Está bem? Sério? Já... Sim Quando eu começo? Olha, vais começar mesmo daí a pouco É o seguinte Eu preciso de acertar algumas coisas aí Dá-me só 30 minutos Fazes uma volta aí Por qualquer lugar Para eu rever bem esta papelada Está vendo? Sim, sim E depois vens, está bem? Só 30 minutos 30 minutos, né? Sim, sim Então, muito obrigado Mas podes começar já A considerar-te um homem empregado Está bem? Muito bem, muito obrigado Muito obrigado Não está negra aí Que os 30 minutos já possa participar Sim, sim, sim Obrigado Então, um pouco da canária Sim, sim Ó, Pepelinho O que é que é isso? Tu invades assim o meu escritório? Desculpa, ó, Flosquinha É que eu estou com muito problema Qual que é o problema? Estou com muito problema, pá O dinheiro que eu tinha Fiz compra Acabou Só me restaram alguns sacos de cimento, pá Que não... Eu acho que não vai me acabar a obra Não vai acabar a obra Ó, Pepelinho Se for assim já Nunca mais eu acerto o negócio consigo, pá É o seguinte 20 milhões É para tu procurares resolver a coisa Como ele deve ser Quanto é Quanto é que tu medes A realicement? Qual é a preceção? Normalmente A minha mãe Seria de 3 por 1 3 por 1? 3 por 1 nesse tempo Para quê, pá? Vai lá 6 por 1, pá 6 por 1 E essa é a parede risca A parede risca A gente emenda mais tarde Assim como é que tu vais ganhar dinheiro É, faz coisa Faz só 6 por 1 O interessante É que O dia de cortar a fita A obra tem que estar feita Mas lá tem o fiscal, pá O fita de olho sempre me acima, pá É, mas não... A ver, pá Pepelinho Tu preocupas demais Tu preocupas demais Ouve Fiscal Está pago Para lá está a te ver Com um olho Ele vai te ver Com um olho fechado E não vai estar aberto Este que está aberto É viló Quer dizer que ele não vai ver bem Com esse olho que está aberto Percebes? O fiscal não está lá Para te preocupar em nada Tu não preocupas com o fiscal Faz só o teu trabalho O fiscal está lá mesmo Para isso Para disfarçar Ele já está pago Então agora No Betão Eu posso aumentar Mais a ria Mais cimento Mais a ria Mais cimento Olha se Se a ria acabar Põe barro Mistura com barro Interessante é que a obra Seja ela acabada Então Pepelinho Vê se despachas logo com isso Está bem? Olha, vê se não me incomodas mais Está bem? Está bem Bom Já não há verbo para isso Aquele dinheiro Eu já comprei um jipe Já não existe dinheiro mais Já Pepelinho também Dá licença Sim Pode entrar Como é que posso ter Já? Muito bom dia senhor Bom dia Está tudo bem? Eu vi que aqui Neste ministério Está a precisar De uma secretária Então eu trouxe O meu documento Mostra Olha O teu currículo Em relação A quem Inscreveu contigo Não está aqui Na expectativa Portanto Não há nenhuma possibilidade De tu trabalhar Está aí Depois Erros Não sabe falar bem Português Olha Quando se tem que Fazer um pedido Escrever alguma carta Ou qualquer coisa É bom fazê-lo Com algum dicionário Ao lado Está bem? Para evitar erros Está bem Está bem Escreves com muito erro Como é que eu vou ter Uma secretária Escrever com tanto erro Mas não tem como dar Nenhum jeito Não, não, não Não tem Desculpa Ai, pipelinho Credo Que pipelinho Chato, ué Sim Olha, eu já te disse Tu Tu parece Alguém Alguém não percebe Sim Alô Vou te dizer Sim, sim Estou de ouvir Estou de ouvir Oh Não, porquê Fica isso aí Acertados Do mesmo jeito Não, não 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 faça coisa Outra forma Está bem? Ok Olha Eu ia dizer que O teu currículo Não está aquém da expectativa Portanto Eu não posso O teu Pode acabar Recusar o emprego Tá Tu tens um currículo mesmo Vejada Olha o seguinte Então o senhor Está querendo dizer que O emprego já é meu? Sim Estás a trabalhar Pode considerar já uma moça Olha aliás Já iniciaste Olha Vem pra cá Sim Olha Não tem Pode sentar Sentas aí Não, mas eu posso pegar outra cadeira Não, não Sentas aí Para aprender É tudo profissional Ok Não se preocupe Não se preocupe com nada Então não podes assentar Na minha perna Posso Posso Sentar Sim Tens um currículo Invejável Olha é o seguinte Aqui tu depois Tens que Fazer assim Ok Estás a ver como é que é A impressão é por aí É tudo muito fácil Muito fácil Ok Então depois com o tempo Faz aprender E depois Hoje não vais para casa cedo Vamos ficar aí mesmo Até 21 A 22 horas Fora o normal de expediente A gente ensina com mais calma Tu aprendes melhor Tá bem? Tá bem Tá bem Então tá bem Podes ficar por aí Trabalhando Tá bem? Tá bem Então eu posso começar Sim, sim Estás a trabalhar Tá bem Tá bem É Não importa Olha é o seguinte Tá aí o seu currículo Muito bem Eu posso começar onde? Tu não Tu não vais Poder trabalhar Tá bem Não pode trabalhar com Sim O senhor disse que eu tinha Emprego patrimônio garantido Já contratei Uma secretária Mas por que que senhor Mas por que que senhor Ele não foi demitido Você não vê que o senhor Disse que não dá pra você Trabalhar Mas eu não tô falando Desculpa Eu não tô falando com o senhor Ah meu senhor Por favor Aqui é um gabinete De muito respeito Tá bem Mais respeito É o seguinte Tu acha que isso é respeito? Eu te disse Tu Podes considerar Um homem empregado Eu não te disse Que tu tá desempregado O senhor deu perspectiva Mas disse É perspectiva Tu Tu pensas o que? É que é um gabinete Que vê só É entrar Fazer confissão Discutir trabalho Eu disse Tu não podes trabalhar Não trabalhas mesmo Não tens calcinha Por acaso? Ah é porque eu não tenho calcinha Pra descer Por isso que o senhor Deu outra função de emprego Tem razão Ela tem que ser Para descer Por isso que o senhor Deu outro emprego Não é? Ah Tem razão É por isso mesmo Que pessoas com qualificações Não são admitidas E pessoas que nem têm qualificações É que estão aqui no emprego É pra esquecer do meu lado pra frente A porta da rua Você está junto com o doutor É Eu vou mesmo A porta da rua Segue assim Acompanhe-lo Até a rua Até a rua Por favor Eu vou com meus pés Eu preciso de fechar a porta Eu preciso de fechar Eu preciso de fechar Eu preciso de que vocês Vendem a vida Não dá pra trabalhar Não dá pra trabalhar O que é que eu posso fazer? Conta as pessoas Que eu emprego Chefe Esse documento Aqui não é pra bater? Não, não Deixa aí Deixa aí Então Vamos pra casa Depois a gente A gente encontra mais tarde Está bem? Está bem E amanhã a que horas É que começa o emprego? Mais tarde falaremos Está bem Está bem Mas Por favor Aparece Na hora Está bem Está bem Tem que aparecer na hora Que horas Que é pra atacar Às 18 Assim mais ou menos? Tu não sabes Segundo período A que horas É que trabalha Função pública em dia? Parece essa hora Está bem? Está bem Ó O secretário ainda não chegou O que eu vejo O chefe chega Chega no secretário Trabalho Primeiro que o secretário Que foco do espérito Essa moça Terá um ar De atraso Aqui no meu setor Eu não brinco Atrasou? Atrasou Eu tenho um ar Ar de atraso Olha Tá chefe Tens um ar de atraso Mas chefe Só por eu ter chegado 30 minutos Tu tens um ar de atraso Tu tens um ar Tu tens um ar Mas chefe Eu só cheguei 30 minutos Depois de atraso Tu já tem Deve ter um ar Não, eu atrasei Um bocadinho Porque nós Saímos daqui Um bocadinho Tava Tentar Atrasei Até almoçar Eu disse Tu tens um ar Tu tens um ar Tu tens um ar Pode fazer o que quiser Tu tens um ar Mas chefe Não tem como tirar esse ar Ou já comer Eu disse Saia De cima Da minha secretária Porque Pra mim O ar não sai Tu tens um ar Tu tens um ar Mas chefe A A Tu tens um ar Tu tens um ar Tu tens um ar Tu tens um ar Ah! 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 Ah Aaaaaah! Xiii! Eu como só me parecia escritor ouvir assim! E se eu me afonho? Eu quero! És boa de tirar aaaah! Tira a...